Este aqui deve ser um dos melhores no custo-benefício em muito tempo de qualquer marca e principalmente da Poco, da Xiaomi, mas ele está com um bugzinho no Genshin Impact. E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior. Vai ser um pouquinho rápido esse vídeo aqui que é para comentar sobre um bug específico do Genshin Impact no Poco X3 Pro que eu tive agora, dia 10 de abril de 2021. Então pode ser que seja resolvido enquanto você está vendo esse vídeo em algum dia no futuro. Ah, mas o meu Poco X3 Pro roda. Beleza, mas quando eu comprei, quando eu testei, estava com um bugzinho bem cabuloso aí. Então, se você ainda não é inscrito no canal, considera se inscrever, deixa o seu like, se liga nesse bug e me conta nos comentários se está acontecendo aí com você no Poco X3 Pro. Eu não vou deixar o áudio o tempo todo porque eu estava gravando na sala, né, enquanto minha esposa assistia filme na Globo, então pode dar direitos autorais. Ou Serginho Grosman, sei lá, era de madrugada, mas pode dar direitos autorais. Mas o primeiro bug, eu vou mostrar rapidamente para vocês, quando eu aumentar e abaixar o volume aqui, é que ele está sem som, galera. Ele simplesmente não iniciou o som do jogo. E assim, eu percebi depois que eu terminei de gravar esse vídeo, esse vídeo aqui eu estou fazendo voiceover, porque como eu disse, eu gravei na sala. Porque eu estou passando muito tempo gravando vídeos e eu também tenho que ficar tempo com a minha esposa e com a minha cachorrinha, né. O jogo em si estava rodando muito bem, só estava sem som, não tinha percebido nenhum bug, nenhuma queda de FPS, nenhum drop de frame, nenhum frame congelado. Mas ele começou a fechar sozinho depois de um tempo, vocês vão ver aqui no decorrer deste vídeo. E depois eu vou mostrar para vocês o CPU-Z, para vocês verem a temperatura que esse celular chegou, igual ao Mi 11. Ao lado do Mi 11, essa é a maior temperatura que eu já vi em qualquer celular, eu já fiz um vídeo sobre o aquecimento do Mi 11 aqui para vocês. Que enquanto o máximo com o S21 Plus, S21 Ultra, chega ali 58, 57 graus, este aqui, ele chega a impressionante 65 graus. Eu vou mostrar para vocês o CPU-Z lá no final do vídeo. Então se você quiser ver só isso agora, lá para 12 minutos, 10 minutos, não sei, lá no finalzinho desse vídeo, você vai encontrar o CPU-Z mostrando 67 graus no Genshin Impact. Como vocês estão vendo, os gráficos estão tudo no talo, né. Esse processador aqui no CPU-Z mostra o 855 Plus, mas é um 855 Plus melhorado, renomeado para 860, né. Mas, galera, está aquecendo bastante em alguns jogos. Outros jogos eu joguei e não tive nenhum problema de aquecimento. Já esse jogo aqui, eu joguei e tive muito problema de aquecimento. Então, eu não sei porquê que isso está acontecendo, mas está acontecendo. O jogo está rodando lindão, mas do nada começam uns baitas problemas de aquecimento e não dá para entender o porquê. Mas está acontecendo e é muito. Na primeira vez que o jogo fechou, eu achei que era algum bug do celular em si. Mas depois eu percebi que... Eu pensei até que eu tinha apertado o botão Home, apertado o botão Voltar, mas eles não estão na tela. E o som, ó, vou mostrar agora o volume para vocês. Que o som está no máximo, eu tentei aqui de todo jeito e não estava saindo o áudio. Então, o primeiro bug que eu reparei foi o áudio não saindo. E eu não vou deixar o som aqui por causa dos direitos autorais da Rede Globo. Alguma música que tocar ali no programa, no filme, não sei. Que eu estava fazendo na hora que eu estava gravando este vídeo. Mas, vocês vão ver, ele vai fechar mais de uma vez durante essa gameplay. Logo depois dessa parte aqui, ó. É uma parte com bastante animação e não estava travando. E assim, também eu não senti o celular quente ao toque, galera. Na minha mão, não estava quente, ó. E eu não apertei nenhum botão, ó. Do nada, do nada. O jogo simplesmente, ó. Ele fechou. E eu, ó, eu não apertei nada. Eu não apertei nenhum botão. Eu não escorreguei o Voltar sem querer. Não apertei absolutamente nada. O jogo simplesmente fechou. E eu voltei, ó. E olha aí. Não deu pra voltar. O jogo reiniciou. Porque realmente ele tinha fechado. Mas a tela ficou preta por vários segundos, né. Demorou pra reiniciar o jogo. E eu simplesmente não apertei nada. E eu não sabia o porquê. E nesse momento aqui, eu esqueci de lá conferir o CPU-Z. Mas lá no final do jogo, assim que ele fechou. Eu vou mostrar o CPU-Z pra vocês. E o CPU-Z vai estar apontando até 67 graus nos componentes deste celular aqui. Então não foi apenas uma vez. E esse vídeo aqui, galera, eu gravei em 12 minutos, 13 minutos. Então, em 12 minutos de gameplay, ele fechou o jogo mais de uma vez. Eu vou adiantar aqui, né, pra passar novamente pro jogo pra vocês verem. Eu não senti ele quente ao toque. Eu tava, inclusive, elogiando isso, né. Ó, agora ele percebeu uma caidinha de frame, né. Um dropzinho ali. Um frame congelado. E já aparece no frame da frente. Eu não senti ele quente ao toque. Inclusive, eu tava falando sobre isso, que ele não tava quente ao toque. Então eu achei que ele não tava esquentando tanto. Mas quando eu abri o CPU-Z, eu fiquei simplesmente assustado com 67 graus. Ó, começou a dar algumas travadinhas, alguns skips de frame. Então ele trava, né. E ele já aparece alguns frames pra frente. E simplesmente devido ao superaquecimento, porque a Xiaomi, ó, travou de novo, travou, travou, ó, 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 e fechou o jogo. Simplesmente porque a Xiaomi coloca o clock de todos os processadores lá no talo, pra falar que o meu tem mais pontuação. Que o meu é mais rápido, que o meu é mais fluido. Então em vez de reduzir um pouco o clock, reduzir um pouco a potência do celular em si, como algumas marcas fazem pra limitar esse aquecimento, como a própria Xiaomi fez no Mi 11. Aqui no Poco X3 Pro, novamente, ela joga tudo no talo, pra falar que tem o melhor celular pelo preço, que tem o mais rápido, que tem o mais potente. E causa o superaquecimento. Não é em todo jogo que eu tive isso, mas no Genshin Impact sim. E nesse momento eu tinha jogado apenas uma partida de Call of Duty antes desse jogo. Então, quando começou ele tava ali nos 40, 42 graus. E aí ele foi direto pra 67 depois de menos de 10 minutos. Pelo menos aí, ó, vocês tão vendo que não voltou a cair frames assim tão rápido, mas é um baita vacilo da Xiaomi, galera. Lançar um celular tão bom, com um custo-benefício tão interessante como é o Poco X3 Pro. E ele ter esse problema de superaquecimento. Genshin Impact é um jogo, sim, que demanda bastante. Eu não tive esse problema com Call of Duty, eu não tive esse problema com League of Legends Wild Rift. Foi o primeiro jogo que começou a fechar. Nem no Fortnite, galera, ele fechou o jogo. No Fortnite deu sim um drop de frames, eu coloquei tudo no talo, com resolução 3D no talo. Deu uma dropada de frame, deu uma passada, uma pulada congelável e aparecia 2, 3 frames pra frente. Mas, nada assim de tão absurdo a ponto de fechar o jogo e de ficar 67, 65 graus, 66 graus. Eu nunca tinha visto nenhum celular a 65 graus, até eu ver um teste de aquecimento do Mi 11. E agora eu tô vendo na mão pela primeira vez. O meu Mi 11 não chegou a 65, chegava no máximo a 61, 62. E esse celular aqui, sim, ele chega a 66 graus. Isso no meu teste, e nem é teste de benchmark, galera. É um simples CPU-Z depois de jogar Genshin Impact. E uma única partida de Call of Duty antes disso. É muito quente, bicho. É um absurdo de tão quente. Baita de um baita de um vacilo da Xiaomi. Eu tô tentando ver se ele fecha de novo com bastante animação, mas acho que não vai acontecer agora. Eu não sei o que influencia, porque, tipo assim, eu tô jogando no mesmo lugar, tem um ventilador aqui. Não tem ar-condicionado, mas acho que isso também não é tanto diferencial, não sei que fique direto nele. E vamos chegar num ponto aí, galera, com esses super processadores cada vez mais potentes e aquecendo cada vez mais. Que vai ser essencial pra jogar esses jogos no talo, pelo menos. Vamos ter um cooler, um cooler externo. Um cooler do Black Shark, que você compra e coloca em qualquer celular. Um cooler igual do ROG Phone 5. Um cooler igual do Lenovo Legion, que agora vem dentro do próprio aparelho. Porque tá tudo muito quente. Antes, é limitado a alguns poucos tops de linha, com alguns problemas com aquecimento. E agora até mesmo nos intermediários e nos custo-benefício, nos flagship killer. Acontecendo isso graças aos seus processadores, que esquentam muito. O que você achou? Tá enfrentando algum bug em algum jogo aí com o seu Poco X3 Pro? Me conte aí nos comentários. Deixa o like se você ainda não fez isso. E se viu esse vídeo até aqui, meu, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, que ainda vai ter muito vídeo sobre o Poco X3 Pro. E tudo quanto é lançamento, jogos e tudo mais possíveis em celulares de todas as marcas. Porque eu não sou fanboy de nenhuma. E antes de você ir embora, dá uma olhadinha aqui no CPU-Z. A temperatura que tava este aparelho aqui. E eu espero ver você nos próximos vídeos com menos de 65 graus, hein galera. E até lá. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!